Música Salve galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Nós vamos falar sobre a situação que envolve Lucas Leiva. O Grêmio deu notícias sobre o futuro do jogador. João Pedro, o lateral que o Grêmio quer contratar. E mais, falaremos também sobre a apresentação de Pepe. Ele que é o grande reforço do meio campo que já está em Porto Alegre. Tudo isso no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vamos começar falando nesse vídeo sobre Lucas Leiva. Depois que o Grêmio informou que o jogador teve constatado um problema cardíaco, hoje o Grêmio comunicou oficialmente que após a realização de exames complementares e uma avaliação específica, a equipe do Grêmio vai deixar o jogador de dois a três meses em repouso por determinação médica sem a realização de atividades físicas. Durante este período, o Grêmio, por meio do seu departamento médico e também com os médicos especialistas na cardiologia esportiva, estarão observando e acompanhando o atleta. Depois deste período de dois a três meses, Lucas Leiva será submetido outra vez a uma bateria de exames para saber quais as circunstâncias que envolvem a situação futura do atleta. Agora, oficialmente, nós temos informações sobre a situação do Lucas e, claro, quais são as perspectivas em relação a ele. Então, janeiro, fevereiro e março, o Lucas está fora, não treina com o grupo e será avaliado pelo departamento médico durante este período. Que fique tudo bem com o Lucas Leiva, um grande atleta, uma grande pessoa e agora está passando por esta situação. Tá bem? Vamos para o segundo assunto! A apresentação oficial de PP. Ele, que foi apresentado oficialmente hoje como jogador do Grêmio, vai vestir a camisa de número 23, é uma opção a mais para o técnico Renato Portaluppi como meia. E ele falou sobre a possibilidade de um jogo curto, de ser um meia móvel e de ser um segundo volante, que é o que de fato ele é e fez o Grêmio ir atrás do seu futebol. PP disse que lutou bastante para estar em Porto Alegre, que foi uma negociação difícil para a sua vinda, o Cuiabá não queria liberar o jogador, o Grêmio teve que fazer duas propostas e aí o PP convenceu lá o Cuiabá para vir para Porto Alegre para jogar no Grêmio. Me pareceu um cara que sabe onde está, que surgiu na base do Flamengo, teve grandes oportunidades e depois acabou regredindo, foi para o Cuiabá e agora tem uma outra grande chance, que é jogar no Grêmio com o Renato, com o grupo de atletas, num ano de reconstrução como o próprio jogador destacou. Ele já treina com o grupo e deve estar à disposição na estreia do Grêmio na temporada, dia 17, contra o São Luís pela Recopa Gaúcha. Por fim, vamos falar sobre João Pedro, o lateral direito de 26 anos que está na mira do tricolor. Durante a tarde eu consegui contato com algumas pessoas, falei com repórteres portugueses, com intermediários do futebol, do mundo da bola e eu tenho informações para trazer para vocês aqui nesse conteúdo. Aos 26 anos o Grêmio fez uma proposta de contrato para o João Pedro de dois anos. João Pedro, lateral direito, que surgiu com grande destaque, esteve muito bem nas seleções de base, mas nunca foi o jogador que se projetou. No Porto, ele não está nem mais atuando e sequer conseguiu vingar. Foram, em momento, investido 4 milhões de euros na sua compra e o Porto sabe que agora, nos próximos seis meses, pode perder o jogador de graça. O grande detalhe é que o Grêmio não quer esperar estes seis meses para ter o atleta em Porto Alegre, até porque a necessidade se faz iminente de ter um jogador nesta função, já que o Grêmio não tem nenhum lateral direito. Bom, o que eu fui apurar? Neste momento, se discutem algumas coisas. Primeiro porque o Porto entende que o Grêmio deveria comprar o passe do atleta, ou então pagar pelo empréstimo do jogador e aí renovar com o João Pedro. Só que este tópico de renovação do João Pedro não está em pauta com força no Porto e o Porto sequer estipulou muito esta ideia, porque eles não querem mais contar com o jogador. Assimilam a ideia de que devem, inclusive, perder o atleta sem grandes vencimentos, sem grandes ganhos. Bom, o que acontece a partir de agora? A rescisão entre Porto e o João Pedro está em debate. O detalhe é que o Porto não quer arcar com os pagamentos desta rescisão. Quer liberar o jogador sem qualquer tipo de custo. Não quer liberar sem ter esse custo. Só que o João Pedro quer receber o que ele tem de direito. Bom, o que eu fiquei sabendo através de algumas pessoas que eu pude conversar? Que daqui a pouco o Porto pode aceitar a liberação do jogador para o Grêmio neste momento e ficar com o percentual de venda futura do atleta, partilhando direitos do jogador, tendo em vista que o Grêmio já fez uma proposta de duas temporadas para o João Pedro. Como ele tem 26 anos, ele poderia, porventura, jogar no Grêmio em destaque e aí automaticamente ganhar uma oportunidade de seguir a carreira num outro clube europeu, quem sabe, ou num mundo árabe, ou no futebol japonês, sei lá, exatamente em qual clube. Mas o grande destaque que poderia trazer aqui seria esse e aí o Porto ficaria com o percentual. Pelo que eu ouvi, acredito que vai dar. É isso que foi dito para mim. Acredito que vai dar, que esse negócio vai acontecer. Lembrando que o João Pedro não é o jogador que o Grêmio trará para a titularidade sozinho. O Grêmio vai buscar um outro jogador também para a lateral direita, mas precisa de um lateral. Inclusive hoje o Renato teve que fazer às vezes de lateral na atividade porque o Grêmio não tem jogadores nessa função. Deixa o like, te inscreve e ative as notificações. Até a próxima. Fui! Fui!